Acá, Ferrugem e CHZ Eu começo Aê, Ferrugem na voz, certo, tropa, é 30 segundos Quem quer a batalha cabulosa, cremosa, crocante, grita o quê? Sangue! Eu não sei como atacar, mas eu vou te olhar no improvisado E te analisar porque você é um desgramado A Air Force e o seu flow é muito forçado Pena que hoje você vai perder porque tá ligado Você tá de Nike, meu parceiro, o certo é eu te matar Nessa batalha você sabe pra você não dar E eu vou te falar que eu tô desenvolvendo Ele é o gangue da Nike misturado com embo Não sei qual que é a fita Sem maldade você vai perder, acredita Gangue da Nike, gangue da Nike Aê, eu sou da gangue da Nike Porque no meio da minha música eu falo da minha família Mas já que você tá reclamando tanto do meu boot Porque tá na camisa da Nike Pode ir pá que depois da batalha eu tiro e te dou a camisa Não precisa ficar com inveja Não precisa querer usar também Eu te dou até o tênis porque você tá de chinelo Na moral, seu pé é feio também Mas ei, eu nem queria falar nessas fitas Mas você sabe porque agora essa rima aqui só brinca Se for pra te contrair até o fim Hoje eu vou te matar e no seu cachorro vou sorrir E vou fazer todo mundo dar uma risada Porque seu giro é zoeira, nesse caso é a sua pauta Barulho quem gostou das rimas de CHZ Barulho quem gostou das rimas de Ferrugem Tá certo CHZ 1 a 0, certo meu mano, tudo que vai volta e quem terminou Começa Peraí, peraí, peraí Final de Copa, 2021, todo mundo tomou café hoje Eu acho Tudo que vai volta Então vamos lá Porque eu vou voltar Fazer cada rima como se fosse a última que eu fosse falar Você tem estrelas na calça É tipo Torre de Babel Eu te derrubo do seu mais alto Porque vai ter na calça Porque você não vai ser no céu E muito menos nessa terra Então você não entende o que eu só vim pra falar Você pode ser uma famosa com o nome da estrela da fama Porque é o seu nome no chão que eu vou pisar Então cada rima que eu faço eu sou um espaço E hoje eu vou invadir todos esses condomínios E vou mostrando que cada rima que eu faço E hoje eu não vou ser de taxística, mas número primo Fechou? Então você quer falar das minhas vestes Sem maldade, meu mano, agora o seu cristal é que perece De verdade, se endireita Você tá com essa camisa e quer me dar Você não veste sua própria peita Imagine ir na batalha da Leste, seu cuzão Você sabe que eu vou te mandar na improvisação Porque no cristal é ferro de desempenho Você falou da estrela É os que estão no céu, que Deus o tenha Igual você que vai morrer já já E no cachorro você vai tá lá Eu vou olhar pro couveiro Falar, você tá ganhando dinheiro pra caralho, meu parceiro Com eu enterrando cada MC Eu nunca vi sua placa por ali É isso Esse foi o perimbolo Barulho que gostou das minhas de CHZ Barulho que gostou das minhas de Ferrugem Mais uma vez? Não, não, acabou CHZ 2x0 Barulho pra Ferrugem também Ficamos juntos, vamos pra próxima? Barulho pra Ferrugem também